Mãe, eu acho que o Lucas não tá mais no mar. A água do mar evapora e vira nuvem. Depois vira chuva. Só aí ele já se perdeu pelo mundo. Você não vai me contar nada? Posso ver o quarto? Bora. Ele é música. Toca a Rabeca. E você, você mesmo, meu pai? Posso te pedir uma coisa? Você me leva lá onde tá o teu irmão? Jesus, meu menino, é chegado o dia. Jesus, meu menino, é chegada a hora de rodar o veloz do tempo, de poder o sol rodar lá fora. O resplendor da vida, minha gente. É que nem um dia. Nasce e morre sem demora. Óh, óh. O resplendor. Pr哥im, desco Mãe, desco O resplendor. E aí